Música 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 Uma pizza Eu não sei Música O que que deixou você mais irritado? O ponto do papai O que faz você se sentir amado? Amar o papai Ele tava o meu e o dois E foi um lindo 100 reais Tentar pequeno Você gosta mais de ajudar as pessoas Ou de se ajudar? Se ajudar O que vai sonhar hoje? Agulão doce Tata Lula Se o seu pai, Luiz, fosse um super herói Qual ele seria? Um inferno Super feio do reino Eu quero a mosquinha Eu quero a mosquinha do Lula, irmão Tchau! Música 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 E aí players, tem Plex na área? Tudo bem com vocês? Ah não, eu falei tudo bem com vocês. E aí players, tem Plex na área? Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Loise. Oi pessoal, eu sou a Loise. A gente vai gravar mais uma rodada de perguntas e respostas, então bora lá. Preparada, Loise? Sim. Então vamos lá. Como é o seu nome? Loise. E o seu sobrenome? Eu não entendi o que ele falou. Tem nome. E o seu sobrenome? Vamos manter o segredo por enquanto. O que você faria se você fosse invisível? Comer. Empolgante. Eu gostaria de deixar pensar. Roubar todos os brinquedos da loja e depois trazer pra casa. Não sei de nada. Não sou... Mano, eu sou trabalhador. Se você é povinho. Não sou nem envolvido no crime, irmão. O que você mais gosta de fazer durante o dia? Comer doce. Também gosto de comer doce e jogar. Por que você tem medo? Que moço. Olha um atrás de você. Aquele bichinho verde lá que canta... Aquele alien lá, super estrela que mora em Marta, canta aquela música super doidona, que eu não sei a ideia de tal. E se escuro, você não tem medo? Tem. Qual o nome da sua mãe? Janaína. Não lhe interessa. E o nome da minha mãe é... Aline. Ela é... Grande? Pequena. Minha mãe também é muito mais pequenininha. Ela é... Magra ou gorda? Gorda. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Magra. Ela é boazinha? Magra. Depende da situação. O que mais ela... O que ela mais gosta? Comer. É claro. Tá. Eu tô cagado de fome. Ela gosta de comer, ficar assistindo sério no Netflix, falando com as amigas, mexendo no Instagram. Como você gostaria de se chamar se você pudesse mudar o seu nome? Vou chamar a lavinha. Peter. Eu gosto desse nome. Quem é o seu pai? Gustavo. Darth Vader Brincadeira Ele é velho Ele é grande Ou baixinho Ele é ao contrário da altura da minha mãe Grande Ele é malo ou gordinho Mais ou menos gordinho O que é isso rapaz? O que você está falando? Nada a ver O que o seu pai mais gosta? Gosta de dar Kindle ou não? Gosta de ficar assistindo séries no Netflix E ficar com a gente O que seria um dia especial com o papai e a mamãe? E no restaurante da galinha e companhia Mais ou menos o que ela falou E para o McDonald's, tipo, choque Se divertir, assistir um filme Quem é mais bravo? O papai ou a mamãe? Papai Se cria vergonha na sua cara? Se toma um documento? Se cria vergonha na sua cara? E vai se procurar trabalhar A mesma coisa Quem é mais legal? Papai O que faz você rir muito? Uma coisa doida Esse é o mercado Esse é o mercado Que é o desenvolvimento da grândula pineal Da célula epífrica Escutar o Pedro Porque ele é bem maluco Se você fosse um animal Que animal você seria? Uma zilafa Uma formiga barra JBL Que solta a música pela bunda O que é uma injustiça? Rui Ao contrário da liga da justiça Quem são os seus melhores amigos? A Tia Ana Pedro e Júlia E todos os meus outros amigos Qual é o joguinho que você mais gosta de jogar? Do Mickey Mouse PKXD Inclusive eu vou gravar PKXD no canal Porque agora dá pra gravar de novo E eu consegui gravar a tela Então eu vou gravar pra vocês Alguém já te contou algum segredo? Não Não vou contar porque é segredo Não Eu nunca fiz isso A senhora fez Nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora Qual foi a parte favorita do dia de hoje? Gravado Eu gosto da câmera O microfone pra mim é tudo Mas pra você Eu não quero falar com você É uma coisa Que presente você gostaria de receber agora? Massinha Gostador de tê do alberonho O que você acha mais legal em fazer numa festa? Fazer bolo Comer as coisas Tem algum amiguinho da escola que te incomoda? A Heloísa Eu acho que... A professora Já avisei que vai dar merda isso Qual é a sua palavra favorita? Telom Eu acho que hora de dormir O que é Deus? O que é coisa da gente? Também Onde é que você se sente seguro? Eu não sei Você tem vovó? Tenho Quantas? Tenho dois Também tenho duas E vovô? Você tem vovô? Sim Um Dois Qual é o nome deles? Romárcia Hildo José Inês Zé Caldemir Inês e Rita Qual vovô e vovó você mais gosta? Vovó Vovô Qual vovô e qual vovó? De ninguém É, dos quatro Se você pudesse realizar o desejo Qual seria? Não sei Tem bastante inscritos Eles comentarem bastante Compartilhar Porque aí eu ganharia dinheiro E podia comprar os brinquedos E as coisas que eu gosto Se eu falasse pra você ir dormir agora O que você me diria? Não, Deus Não 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 Eu diria que Eu tenho uma missão importante pra cumprir O que você acha O Superman? Mulher malarinha Pelo menos eu não gosto muito do Superman Eu acho que ele é super Porque ele é Superman Será que é só eu que bebo? Você tem um bichinho de estimação? Sim Qual o nome dele? Luna Eu não tenho bichinho de estimação Mas eu queria muito Se eu tivesse Eles Eles Me diz Para terminar o que você achou desse vídeo E você Dar de recado pra galera Eu gostei muito Dá like Se inscreva no canal Compartilhar o vídeo Comentar bastante E por final também E pros canais dos meus amigos Que é o Pedro Ivanov e GameFan Então Tchau 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 Tchau, tchau.